Do Morrito Pantaneiro, diretamente para essa cozinha elegante do Arthur. Obrigado por recebermos aqui na sua cozinha, que por sinal, é muito elegante e funcional. A gente gosta de ver assim, nota 10. O que você vai preparar para a gente? Então, a gente vai fazer uma releitura do carbonara, né? A gente deu o nome de carbonara raiz. Tanto pela história por trás, que a gente está usando alguns itens aqui do Mato Grosso do Sul. A gente substituiu a gema, o ovo, no caso, pela abóbora, para trazer montosidade, aquela cremosidade. Quero aprender, viu? Fica bem bacana. Vamos conhecer. Mãos à obra? Mãos à obra. Colocar massa para cozinhar? Isso. Olha lá, a nossa massa vai ficar cozinhando há 10 minutos, mais ou menos. Agora eu vou preparar o purê de abóbora. A gente usa o suvi para garantir mais sabor, né? Ele é um termocirculador. Então, ele não vai perder sabor para água, de cozimento. Tem diferenças, né? Nesse cozimento. Tem, tem bastante diferenças. Tem diferenças. O sabor fica bem mais realçado. Só um detalhe. Esse sotaque é da onde, meu filho? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Tem dois anos que eu estou aqui. Está pronto para mostrar a boa gastronomia aqui para nós, né? Sim. E aprendendo com a daqui também, né? Eu acho que é conhecimento, né? Aprendizado. Dá uma aula aqui para mim. Aqui você tem um equipamento diferenciado. Isso. Esse é o suvi. Sim. A gente tenta usar o máximo, né? Porque ele garante muito sabor para as preparações. Vai embalado craiovaque. Isso. Vai lá dá vácuo, vai ali para dentro, temperatura certa de cozimento. Exato. Cada vez tem uma temperatura diferente. Aqui a gente já tem uma carne seca, que a gente está fazendo subir até o ponto de desmanche mesmo. O sabor, nossa, é diferenciado mesmo. Rodrigo, é que não é... Perdão, Rodrigo, estou com o mojito ainda na minha cabeça. Eles estão me olhando ali, me cuidando. Esse processo que você executou aí, ele dá muito mais qualidade no que você está cozinhando, né? Sim. Não tem contato com o alimento, com a água no cozimento, né? Exato. Então ele tem... Acaba agregando mais sabor, sabor próprio mesmo do ingrediente. Inclusive o próprio aroma aqui está diferenciado. Está bem diferenciado. Vamos bater? Vamos bater. Vamos para lá então. Nosso purê já está pronto. Nosso macarrão está al dente e agora vamos finalizar o prato na frigideira. Nosso purê, quantidade suficiente para a nossa massa, queijo parmesão, a manteiga e nossa carne seca já desfiada. Para trazer um pouco mais de aderência, quando eu colocar o macarrão, vou adicionar uma colher, uma concha do cozimento da massa mesmo, para que ele fique um pouco mais liso. Eu vejo que os pedaços de parmesão já estão dissolvidos, eu entro com a massa. E agora eu vou mexendo até que o creme incorpore totalmente no macarrão. Esperar um pouquinho de sal e pimenta. Nosso macarrão está pronto, agora vamos empratar, finalizar aqui. Estou encantado com a beleza do prato antes de ser montado, hein? Olha, fica lindo. Vai fazer um ninho. Fazer um ninho? Se eu falar para vocês que estão vendo essa coloração, essa textura de massa, vocês precisavam sentir o aroma do prato. Pena que a TV ainda não tem esses recursos, né? Que lindo, viu, Arthur? Que beleza. E a textura que isso aqui fica, né? Cremosidade. Muito bom. Aqui vamos começar pelos quadradinhos de queijo quadro, que a gente está usando a substituição do bacon, do anchiale, né? Do carbonara tradicional. Muito bom, mas essa criatividade sua está espetacular, está bonito, muito. A gente, conversando sobre a elaboração do prato, eu e o Rodrigo, a gente vai... Vai surgindo, né? Vai surgindo as coisas assim. Né, Arthur? Muito legal. Agora eu vou colocar o coentro desidratado. Nosso prato está finalizado. Perfeito. Agora vamos para a mesa. Vamos para a mesa. Perfeito. Que prato bonito, que prato artesanal, trabalhado assim com critério. Posso? Com certeza. Eu vou devagar, que a gente tem que comer devagarinho aqui. Não pode se apressar para degustar um prato nessa qualidade, né? Vou dar mais uma enroladinha aqui. Hum. Hum. E a... A montosidade, né? Que a abóbora traz. O carbonara, ele é um creme, né? Ele tem aquele creminho também. E a gente conseguiu trazer isso com a abóbora. Perfeito. Essa finalização aqui, que eu gosto de sentir, isso aqui está divino. para um curioso e entusiasta. Hoje, hein? Que curioso, hein? Ó. E o Rodrigo, a gente vai mostrar uma sobremesa que a gente criou, para fechar com chave de ouro. Gente, o programa de hoje está cheio de surpresas e um prazer de degustar comida boa. A gente já volta. Vou para os comerciais. Estou de volta. Já. Vá. E agora nós voltamos para a nossa matéria com o chefe Rodrigo. O que que acontece agora? Vocês me prometeram uma sobremesa. Então, aqui tem uma prata da casa, né? A gente mexe com queijo de búfala há bastante tempo. Então, você vai conhecer nuances novos da búfala. A gente tem strachiatela aqui. Tem um doce de leite de búfala mesmo. Muito legal. Strachiatela recheio da burrata. Tem lá para ir. Tem uma cremosidade. Exatamente. Exatamente. O creme de leite com queijinho filado. Então, essa combinação é uma invenção de moda nossa, mas eu acho que deu muito certo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem um volalvan, que é massa folhada, né? Já assado. Já está assado. E até o nome a gente, em função disso, a gente apelidou de ninho de búfala, né? Ninho de búfala. A búfala aqui no estado nem tanto, mas normalmente ele tem uma característica quando ele vai proteger o animal para os outros predadores não pegarem. Ela faz um ninho na grama, no capim e se esconde. Todo estudado, hein? Fruto das nossas conversas, hein? Isso é bom. Uma garrafa e uma prosa boa. Dá certo sempre. Vamos lá. Aqui eu coloquei na manga para facilitar, para rechear. Um doce de leite. Doce de leite de búfala. De búfala. Estratiatel. Bem generoso. E aqui o barul, castanha de barul. Esse aqui está sem a casca já. Torradinho. Já entrando os nossos ingredientes pantaneiros. Exatamente. Isso é da nossa região. Rúfalo e barul. Nada mais pantaneiro que isso, né? Isso aí. Aqui eu vou fazer uma gracinha para finalizar. Já está pronto. Vou pegar um pincelzinho. Uma geleia de frutas vermelhas que eu estava já pronta aqui. Vou dar uma... Um colorido. Isso. E um embelezamento. Aqui. Um barulho. Valorizar o elemento. A casca. Bom. E antes de você provar, Delapa, você falou aí da característica, né? Do sabor do prato. Aqui tem uma outra característica. A gente tem uma vitrola que toca o tempo todo. O som para todos os ambientes. É na vitrola mesmo, no vinil. Vou botar uma musiquinha para você. Isso dá uma... Uma... Um término... Nossa! Vocês querem me julgar aqui? Uma... Uma paraguaiazinha. Música paraguaia. Vamos ver o que você vai colocar antes de ouvir. Vamos lá. Esse aqui é novinho, Delapa. Isso é novinho. Gente, aqui vem a vitrola. Vitrola. Vitrola, realmente. Vitrola de 1970. De 1970? Tem muita coisa. Vamos ver se eu conheço essa... Aqui é o tal do Raiz, Raiz mesmo. Vamos ver aqui. O nome não veio à toa. Vitrola aqui mesmo, gente. Tem uma vitrola. Se usava os violinos. Hoje isso não tem mais. É, é... Muito pouco, né? Piston, violino. Quem não conhece essa música? Se você viajar na fronteira, você ainda vai ouvir Essas músicas em alguns restaurantes. lá de Pedro Juan Cabalheiro, que é a minha região, meu lugar olha e agora aqui em Campo Grande também seu lugar também seu lugar também, casa é sua ao som dessa melodia maravilhosa que relembra aí minha infância minha juventude isso se ouve até hoje por lá vou degustar aqui, como que você me sugere? eu trouxe até uma colher aqui mas eu sugiro que você pegue ele direto à boca vou seguir aqui aquela velha sertão bilhão ele falou agora aí tinha esperança a mim, eu tenho esperança tenho esperança de comer mais vezes sempre que quiser aqui é o lugar dos exageros chefe, eu tenho só que agradecer que isso? essa gentileza de vocês de mostrar a boa gastronomia, a gastronomia forte a gastronomia raiz mesmo fazendo essas releituras feliz demais isso aí é fruto de estudo fruto de trazer esse jovem aqui que tem uma garra grande que quer vencer já é vencedor com certeza e parabéns cara você segurar o menino aqui um pouco tem que segurar a gente quer ver uma experiência completa é o vinil é o bom prato e o sorriso no rosto é o nosso pagamento daqui a pouco vou deixar esse menino voltar lá pro Rio Grande do arapuca a menina passou aqui a arapuca velha com o meu sol tá aí mas então gente a gente fica muito satisfeito em poder até ouvir essa boa música que me surpreendeu viu não esperava encontrar uma música raiz realmente lá na minha região só me deu alegria tá Rodrigo obrigado só agradecer cara assim a gente iniciando agora são 45 dias eu acho de abertura criança ainda e de repente tá no seu programa cara não tem não tem o que falar não tem o que falar tá assim sou extremamente grato já sabe que a casa é sua pra quando quiser me sinto honrado fazer um trabalho a seis mãos aqui quando quiser vai acontecer vai acontecer e o nosso insta né ganhamos essa oportunidade não vamos perder é emporioraiz.cg então é emporo mesmo cozinha raiz e orgulho de ser campograndense tá aqui na sua telinha tá tudo aí o GC aqui pra você poder anotar pra você poder já colocar no celular e encontrar esses meninos aqui com facilidade coisa boa muito obrigado agradecimento que isso não tenho nada pra falar que isso é um grande honra ter isso aqui vou falar uma coisa pra vocês aqui o tempo todo é a música pessoal é a música sabe isso aqui lembra minha infância minha casa desabora desculpa que isso que isso que orgulho de tocar a boca e o coração meus agradecimentos mais uma vez pelo carinho e pela receptividade de vocês gente que isso muito obrigado de coração obrigado a todo mundo quando quiserem portas abertas tá nossa cozinha é nossa mesmo literalmente tchau Legenda Adriana Zanotto